Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não siga o dragão, meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A par de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria, que Deus possa estar abençoando a você neste momento. Eu quero te pedir duas coisas muito importantes. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações. E se já é inscrito e mesmo ainda não sendo inscrevendo-se agora, compartilhe esse vídeo para levar o Evangelho a mais pessoas. Hoje o Evangelho é Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 7. Mateus 10, 1, 7. O Evangelho da quarta-feira, da décima quarta semana do tempo comum. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai o reino dos céus que está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos seus apóstolos, enviados em missão, é Jesus que caminha pelo mundo com inteira dedicação ao reino do Pai. Seus poderes são os mesmos dele. Ele os manda. A provisória limitação que deverão observar na missão experimental da Galileia é a mesma que ele se impôs. Deve proclamar a vinda do reino de Deus com as suas próprias palavras. Os doze, tão diferentes entre si, estão unidos. Nesse momento, talvez Judas também, pela fé e o amor ao mestre em comum. Mateus apresenta a lista dos doze apóstolos no momento em que Jesus lhes dá o mandato de cumprirem sua própria missão. É tarefa que eles começam a desenvolver, embora limitadamente sob o olhar de Jesus, e depois completarão indo a todas as partes do mundo. Missão que Jesus ainda mantém em sua igreja, na pessoa de seus ministros, Cada vez mais os cristãos tomam consciência de serem igreja. Enorme benefício trazido pelo concílio ecumênico. Cada um se sente mais diretamente responsável pelo bem que faz a igreja E também pelas falhas que nela se verificam. Mas quando falamos das falhas, é sempre bom frisar. As falhas que nos referimos não estão na igreja. A igreja é santa, pois santo é o seu fundador. A igreja é perfeita. A igreja é pura. As falhas que nós nos referimos são as falhas dos seus filhos. O que, porém, deve sobressair é o respeito, a veneração e obediência aos pastores Estabelecidos por Cristo para pregarem e para regerem sua igreja. Atitude oriunda de um motivo de fé capaz de superar as dificuldades criadas pelas inevitáveis fraquezas humanas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado E nossa Mãe, Maria Santíssima Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós E em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração É inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa, incomparável Mãe Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa Amém O Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém